É mano, como eu to gravando cara É gravando? Claro Pô vamos fazer alguma coisa indecente pra vocês pô Isso ai não daem nada pra vocês cara Fiquei com essa molecada ai, gravando essas porcarias ai Deixando junto meter a sua cara na lama, fazer um monte de bosta Mas é tudo pro vídeo né? Que vídeo cara? Que vídeo? Vídeo é trabalhar rapaz Vídeo é fazer alguma coisa Fica nessa ondinha hein Família, família A gente precisa de ti, família, cadê o Matheus pô? Mas eu tenho meus amigos pra gravar né Eu tava gravando com ele Hoje eu tava gravando com eles Agora eu to gravando um vídeo Eu tava gravando com eles Ah tá mais importante né Ah não é importante Não é assim cara, porque tu vai morar com eles então cara Ah mas como assim morar com eles Vai morar com eles cara, quer assim Se não quer assim pega ó Arruma uma casinha no lugar da casa deles Vai morar com eles lá cara Passa a mão ó, pega aqui ó Pega suas coisinhas ó Vaza daqui Deu pra ti Teus amiguinhos são mais importantes da tua família Mas é só pra gravar cara Gravar é jogo é essa porcariada toda rapaz Mas eu to gravando no meu canal agora Tá e eu dai com isso Na hora de comer, como é que faz? Hã? Não é assim não cara É galera Não sei nem como começar esse vídeo É Pra quem conhece, acompanha meu canal E sabe, o Smigo ele grava comigo né Ele grava já faz um tempinho aí Desde quando eu retornei A começar a gravar pro canal A começar os vídeos de novo pro canal Ele começou a gravar comigo Acho que faz, se eu não me engano, uns 5 meses atrás Pra mais, eu não tenho a data exata E galera, ele tem um canal no YouTube também Ele postou um vídeo Foi aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui 27 de outubro de 2020 E hoje É dia 1º do 11 de 2020 ó Vou mostrar pra vocês de novo Tá ali a data ó Dia 1º do 11 de 2020 É o seguinte cara Desde então cara Eu to chamando Eu to mandando mensagem pra ele Pra gravar Conteúdo que a gente tem já programado Vários conteúdos pra gravar Eu to chamando E ele não me responde velho Não me responde no Whats Não me responde em lugar nenhum Nem no Instagram Cara, realmente ele sumiu do mapa Sabe o que é? E depois que ele postou esse vídeo Que eu fui entender velho Eu recebi uma mensagem dele hoje Dia 20 ele conseguiu me responder Aonde que ele tava Eu to de cara com o que ele falou Eu não sei se é trollagem O que que é velho Se da pra entender Realmente depois que ele postou esse vídeo Eu não entendi nada velho O que aconteceu Simplesmente o homem sumiu Sumiu E o que que eu vou fazer hoje galera Eu vou pegar Vou sair aqui de casa agora E vou lá onde ele me falou que tá Ele me contou uma história aqui Que eu não vou falar agora Eu quero que vocês vejam lá Depois Eu não sei cara O que realmente aconteceu Mas ele vai explicar melhor Pra vocês lá Pelo que eu deu pra entender Mais ou menos Ele foi expulso pelo padrasto de casa Foi o último vídeo que ele postou no canal Eu assisti o vídeo todo Aliás pra vocês entenderem melhor Esse vídeo Vocês vão lá no canal dele Que vai tá na descrição do meu E assistam o vídeo inteiro Aí vocês vão entender tudo o que tá acontecendo Até o final do vídeo Vocês vão tá entendendo também Mas pra vocês entenderem melhor Pra mim não ficar prolongando E o que aconteceu Vão no canal dele E assistam todo esse vídeo Que eu tava reagindo né Porque eu já assisti esse vídeo E hoje ele me respondeu a mensagem Olha Pesado cara É pesado a mensagem Vou botar aqui pra vocês verem Beleza Foi mal não ter te respondido antes É que Eu tô sem internet véi Vim aqui embaixo Com um bagulho aqui E consegui Pegar a área aqui Mano Muita gente me mandou mensagem tá ligado E eu não respondi ninguém E tô te respondendo aí agora Só pra esclarecer Perguntou se era verdade ali Que meu padrasto mandou Eu ir embora e tudo mais E é verdade mano Eu tô morando aqui perto do tiozinho tá ligado Tô num lugarzinho aqui E não sei o que que eu vou fazer Tô vendo Onde eu posso ficar E por enquanto eu tô me virando aqui Vou pular pra outra galera Ah mano na verdade É que veio muita mensagem tá ligado E eu não respondi ninguém Porque como tu sabe Tem muito curioso né E eles querem ver a desgraça do cara E eu tô numa situação que eu jamais me imaginei Entendeu mano E cara eu tô literalmente Que nem mendigo aqui na rua Tô Ah eu nem sei É galera Dá um minuto e pouco de áudio que ele mandou aí Pelo que deu pra ver Pela situação que deu pra entender mais ou menos Ele tá morando na rua Se é verdade eu não sei Ele me passou Mais ou menos aonde que ele tá morando Que é perto do tiozinho Só que assim ó Eu não ia filmar galera Porque é foda você chegar assim Filmando uma situação dessa tudo Não sei se ele vai querer que eu poste esse vídeo Ou não Se ele vai deixar eu chegar lá e filmar Cara só que eu não quero saber mano Eu peguei a câmera aqui Eu vou chegar até lá Achar ele e vou filmar E eu não sei o que tá acontecendo com meus amigos galera Porque primeiro morcego Morando no carro Agora se eu não me engano Ele já tá tudo normal Já tem o emprego de volta Já ganhou até patrocínio lá do trabalho Onde que ele tá Então ele tá bem E agora quando as coisas estão tudo bem Realmente vem alguma coisa e acontece É desanimador Vou te falar que é desanimador Só que cara Não dá pra desanimar velho A gente tá aqui no Youtube Trazendo conteúdo pra vocês Quando a gente começa tipo A chamar mais atenção de pessoas Começa a crescer um pouco Aparece muita coisa velho Tanto coisa boa Como coisa ruim também acontece Tudo tem um lado Lado bom e lado ruim Porém a gente não pode desanimar Com essas coisas ruins Então é o seguinte galera Tô aqui em casa agora Vamos ver se eu acho ele lá Vamos ver qual é A real citação dele né Ah sim Ah eles tem a família deles É então Tu vai lá pra dormir junto com eles Arruma um quartinho lá Um colchãozinho lá pra te dormir Tá saindo aqui de casa agora Cara Esse vídeo não vai ter muita edição Não vai ter muito corte Não vai ter nada Vai ser meio natural Não digo que vai ter corte Pra não ficar o vídeo cumprido Mas tô saindo aqui de casa agora Vamos lá Hoje tá um dia bom cara Um dia bem bonito Tá sol Graças a Deus não tá chovendo Tá um dia bom Vamos lá Vamos ver se vamos encontrar Olha os amiguinhos ali Olha galera Tô chegando aqui perto Onde que ele me disse que tá Vamos ver se ele tá aí mesmo Ah tomara que seja de trollagem galera Sério não tô Até eu não tô realmente acreditando nisso Tomara que seja de trollagem Pelo amor de Deus Sei o que tá acontecendo com meu amigo Não sei mais o que falta acontecer né Cadê ele que eu não tô vendo A moto dele tá aqui O bicho tá criando até uma vaca aqui Oi Esme E aí Tô gravando né Tu sumiu Não mano Não Por que Não O que tá fazendo Fogo pra que Fogo pra que Pô Pô Sério mesmo que tá morando aí Tá zoando né Não 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 Tu tá vendo não Minhas coisas que eu de gravar Tá tudo quebrado Tudo... Lembra Lembra Aí meu palácio viu aquele vídeo Não gostou Ele ficou bravo Porque Já me salvaram lá né Sim Aí ele não gostou e Quando eu fui gravar Quando eu fui gravar pro meu canal O joguinho lá que meu irmãozinho pediu né Aham Aí ele pegou e endorou velho Porque ele falou que os outros ficam me xingando Que fica jogando minha cara na lama e coisa arrada Que nem aquele vídeo que a gente fez né Da lama Não eu vi tudo o vídeo mano É tudo pro vídeo Tá e ele te mandou embora Quantos dias tu tá aí? Esse cara aí Tá velho Faz uns 5 dias já Ó Que que é isso aqui? É o que me deu pra pegar lá velho Recobertura O que que é? Os equipamentos nem gravação? Caraca velho Arroz isso aqui? Que que é isso? É arroz velho Veio de um carinha que me deu ali O que tu vai fazer agora? Arroz ali né velho Só pra forrar os todos Tu tá fazendo o que aqui com isso? Fogo? Fogo velho velho É o fogo Nossa Pô sério meu irmão Tu tá zoando mano Só pode ser zoeira Fogo velho Nossa foi uma teia aqui Aí eu tenho minha roupa ali ó Só tem aquela roupa ali Que eu tô lavando ali no riozinho ali Que tem ali do lado Tá lavando no riozinho? Aí eu tô lavando Estendi ali hoje de manhã Tá seco E a moto? A moto tá indo Tô meio que sem gasolina né mano Olha só O varal que ele fez aqui Ei e essa vaca aqui? Ah esse aí é do carinha ali Que tem Foi ele que me deu o arroz O carinha que te deu o arroz É o dono da vaquinha O dono da vaca? É ele me deu o arroz O foguinho aqui Ele vai trazer mais algumas coisas aí pra mim Então eu tô fazendo um fogo Preparando tudo aqui Ele vai buscar uma panelinha lá pra mim também Aí eu tô aqui mano Tô esperando ele agora Certo Não vai postar esse vídeo aí né Mano eu vou postar sim ó Até... Pera aí eu vou deixar a câmera aqui ó Não velho Desliga ela não Deixa gravando mano Vou deixar a câmera aqui ó galera Tá gravando Tá gravando Vai ver se tá certo essa câmera aqui Pô mano é o seguinte cara Cara é o seguinte Eu vim te buscar mano pra te levar lá pra casa Como assim mano? Mas tem tua família velho Aqui? Ah mas como é que eu vou te deixar assim mano mano? Porque eu tô me virando aqui né velho Ah eu sei que tu tá se virando Eu acho que eu se eu tivesse uma situação dessa Eu ia morar no meio do mato tá ligado? Eu ia fazer uma cabana no meio do mato Eu ia fazer uma cabana no meio do mato E ia ficar Mas mano eu não vou te deixar aqui ó Um pouco mano De noite aqui se que é frio pra caralho Ó acho que tem um carinha lá Lando a vaca Lando a vaca? É eu acho que é Ele vai vir aqui já ó É mano Tá vindo Ele mora aqui também? Ah mora aqui também Falou que mora ali Ah mas não há casa né É não há casa Não sei na verdade nem Um barro aqui Esse é o dono na vaca Ele foi lá no barro patrão E aí já vai voltar aqui ó Não sei mano Ela apagou meu fogo velho Eu vou te deixar aqui cara Vamos Pega as tuas coisas aí ó Vou pegar a cama aqui Ô junta as tuas coisas mano E vamos lá pra casa Tua mulher não vai incomodar velho? Você acha que eu vou te deixar aí? Tipo na situação dessa Quantos dias faz que tu tá aí? Faz uma semana Uma semana? Ah Aí tô me virando né Meu Deus mano Tu tá que nem hoje é fó Um piá que eu conhecia Quando eu morava lá no Paraná Tá ligado? Ele Tipo ele fugia da casa mano E ficava mais de Tipo de semanas Ah mas é fugir né E ele ficava embaixo das casas mano Ele ficava embaixo das casas Tá ligado? Tu tá que nem ele mano Desse tipo aí Ah mas eu vou fazer o que? Eu não tenho pra onde ir né mano Mano Sei lá mano Mas na rua Como é que tu vai ficar na rua mano? Ah eu vou me virando né Não Faz o seguinte Pega as tuas coisas aí E vamos pra lá mano E o canal? O que que deu com o canal? Ah eu desanimei velho Tanto que eu postei aquele vídeo lá e deixei Tá ligado? Desanimou do canal? Mano não pode parar mano Tanto que eu tinha Pô Por que que tu não me respondeu? Faz uns 5, 6 Eu fui lá embaixo lá e Faz uns 5, 6 dias que eu tô te mandando mensagem e tu não responde cara? Um monte de gente mandou mensagem Tanto que eu tô sem bateria Acabou minha bateria Só foi o tio mandar mensagem e acabou a bateria Até achei que tu nem ia vir nem achar E tu tava carregando onde? Celular essas coisas? No posto Ô mas pra responder mano Como é que eu vou te deixar na situação dela? Deveria ter me respondido a hora que aconteceu que teu padastro pisou na bola né mano? Ah mano pisou né Tanto que minha mãe ficou puta né velho Mas tua mãe deixou ele assim? Ela não teve o que fazer né mano Ela até tentou brigar com ele lá Mas só que daí como eu não quis incomodar eles né velho Eu tô trabalhando com eles Aham Aí como eu não quis incomodar Eu peguei e falei pra ela ficar de boa né Daí eu fazer né mano Fazer o que não? Não tinha o que eu fazer lá Cara olha só Como é que tu dorme num bagulho desse aqui Ainda bem que tem um converter Mas cara não vou te deixar aqui O que que era esse bagulho aqui? É álcool que ele me deu na potinha Cadê o potinho? Cadê o álcool aqui? É bota o álcool aí daí Ele vai trazer a panelinha também Aí eu coloco o fogo Tanto que a pavola Eu fui lá Aqui tem muito vento mano Tá ligado? Aí eu fui ali no canto Pra poder acender o fogo Tá aí de dia O que que tu tá fazendo de dia? Eu tô aqui agora Meu Deus mano Tu tá em depressão mano Na moral Eu tô em depressão Não tu tá em depressão mano Tu tá em depressão? É só desanimeir né mano Não Mas tu topa ficar lá em casa Até nós se arrumar Tipo arrumar um emprego pra você Até tu ganhar um dinheiro e tal Topa? Mas não vai incomodar mesmo né? Não mano Não importa Eu vou falar com a minha mulher lá Ela vai entender mano Nunca que ela vai dizer não De uma situação dessa O morcego eu só não levei lá Porque tipo O morcego Ele já tinha até mais contato e tal Já tinha o carro e tal Então ele tava numa condição melhor Eu consegui ajudar ele com dinheiro Só que hoje eu não tenho tipo Como te ajudar com dinheiro E também um dinheiro Não vai fazer muita diferença aqui Você precisa tipo de uma casa E precisa do emprego agora Então é isso que eu vou fazer por ti mano Vamos lá Pega tuas coisas aí Vamos Vai arrumando tuas coisas aí mano Que eu vou ali na moto Eu vou encerrar o vídeo ali E vamos Vamos pra casa Fechou? Vamos fazer o seguinte galera Eu vou ajudar ele a arrumar as coisas ali Como eu disse pra ele cara Eu lá em casa é foda Entendeu? Pra mim levar a gente Pra morar lá Independente que é amigo Então assim É difícil entendeu? É foda Então o que que eu vou fazer galera? Eu vou deixar ele ficar lá em casa uns dias E vou tentar arrumar um emprego pra ele Vou tentar uns contatos com o pessoal que eu conheço aqui Pra ver se eu consigo arrumar um emprego pra ele Ele arrumando um emprego galera É o primeiro passo Aí já começa as coisas a melhorar tudo E eu vi que ele é um cara muito esforçado Tá ligado? Pra trabalhar Só que eu acho que ele tá meio que Vou dizer em depressão velho Desanimando Porque como o cara vem assim ó Sai da casa e vem morar embaixo de uma ponte Esse aqui é uma ponte Pra quem não sabe é uma ponte Então cara eu vou levar ele pra casa lá Pelo menos ele tava comendo né Ô e essa vaca aqui? Olá E essa vaca aqui? É do carinho que tá me ajudando Ué tu tava cuidando dela? Tava Ele deixou ele pra cuidar Aí ele vai A vaca estranha Essa vaca tá olhando o cara Tu vai deixar ela aí então? É Tá Independente A vaca vai ficar aí Eu tô super feliz né Como eu tava dizendo Tô super feliz com vocês Que tão apoiando muito o canal aqui E eu sei família Que vocês também vão Nessas horas mais ruim Eu sei que vocês vão apoiar também Então eu peço pra vocês galera Ir em peso no canal dele lá Se inscrever e dar aquela força Deixa uma mensagem de apoio galera Porque eu sei que isso aí faz muita diferença É isso aí galera Já enrolei demais aqui vocês Vou ajudar ele a arrumar as coisas ali Vou pegar as motos A vaca Não sei se eu vou levar a vaca Ou vai deixar aí A vaca dá pra levar a vaca? Não né Não? Então tá Dá leite pelo menos? Eu acho que dá A vaca vai ficar galera Isso aí Deixa o like nesse vídeo galera Que você vai tá super me apoiando demais Já deixando o like aí Eu já fico super feliz Então se inscreve no canal se não for inscrito Que a gente tá com a meta de 100 mil inscritos Até o final do ano Então Final do ano não Ano que vem Já falei que já é querido demais né Final do ano tá aí Galera não sei mais o que acontece velho Tomara que as coisas daqui por diante Comece a trazer coisa boa aqui Ultimamente eu tô trazendo coisas que Cara eu não queria tá mostrando Mas Felizmente a vida é essa né Tem as coisas boas Tem as coisas ruins A gente tem que mostrar tudo velho Então é isso aí Já enrolei demais Vou ficando por aqui galera Até o próximo vídeo Fui Deixa eu ver se essa vaca é mansinha pelo menos Não vai me morder na mão né Ô amigo Essa vaca aqui é bem mansinha né É mansinha Pô faz dia que ela tá aqui contigo Vai Ê vaca não vai me dar uma chifrada não Olha o chifre dela Caraca é duro o bagulho Parece um ferro Ô meu Deus do céu Não quer levar essa vaca junto mano Hã Ô Tchau Tchau